Olá, bom dia. A autorização para exames e procedimentos realizados por meio de planos de saúde passará por revisão. Serão anunciadas pelo Ministério da Saúde e pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS, as novas exigências para autorização desses procedimentos. Quem tem mais detalhes é a repórter Carolina Monteiro, que vai acompanhar a divulgação no Ministério da Saúde. Bom dia, Carolina. Bom dia, Carla. Hoje no país, cerca de 62 milhões de pessoas têm planos médicos e odontológicos particulares, de acordo com o Ministério da Saúde. As novas exigências vão aumentar o controle sobre as autorizações de exames e procedimentos que são negados pelas operadoras de planos de saúde. A medida é resultado de algumas questões que foram levantadas pelo Conselho Nacional de Justiça, tanto que antes de vir para cá, para o Ministério, anunciar para a imprensa, o ministro Alexandre Padilha apresentou a nova resolução da Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS, ao presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Joaquim Barbosa. Voltamos ao estúdio. Muito obrigada, Carolina. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente aqui na NBR e a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto